... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, 813, o passage de Vendôme, agora, com o PIX, A segunda turn... ... 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 2ª tour 4ª 4ª, 2ª turno. Allez! Vai ter 7, Tomás, allez! Allez, Tomás, juste devant Cédric, allez! Allez, Quentin, allez! Allez, David, allez, tu colles Quentin, là, allez! Allez! ... ... ...